Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso portal 3dvs.com.br Nessa videoaula pessoal, é uma videoaula de Post Builder, então eu quero estar mostrando aqui, ajudando um colega nosso e obviamente a todos com esse suporte. O Volney me mandou um e-mail, até fez um contato telefônico comigo, porque ele quer modificar o pós-processador dele, e ele queria saber se existe a possibilidade de limitar o curso de XYZ no pós-processador. Se de repente ultrapassou o limite definido no pós-processador, exibe uma mensagem ou não pós-processa, enfim, ele não quer gerar um arquivo NC caso a usinagem ultrapasse os limites da máquina. Beleza, Volney, vamos lá então. Eu tenho aqui um modelo bem grande, é um produto meu de trabalho, da empresa onde eu atuo, e com certeza ele tem, em média, 700 milímetros, acredito eu. No meu pós-processador aqui, pessoal, a gente vai ver como faz isso, é super simples, são alguns ajustes só. Quando a gente vai definir o pós, nós temos aqui, Linear Axis Travel Limits. Então, percebam que eu coloquei aqui no XYZ, eu coloquei 100 milímetros, é um valor bem pequeno, tá? Então, imagine um centro de zinagem com 100 milímetros de curso em XYZ, né? Na verdade, não é nem um centro de zinagem. Então, eu limitei, é isso aqui que a gente precisa fazer, só limitar. Porém, se você só limitar, não acontece nada. Você apenas definiu aqui para o pós-processador que os limites da máquina é esse aqui, mas não definiu para ele ainda o que ele tem que fazer, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. De que forma nós vamos fazer isso? Como eu disse para vocês, de forma muito simples. Tem um arquivo aqui, pessoal, que é esse arquivo aqui, eu estou mandando junto com essa videoaula, eu estou mandando para vocês esse arquivo aqui, Check Travel Limits. Esse aqui é um arquivo TCL, que por padrão já está na biblioteca de arquivos TCL do NX, tá? Se eu não me engano, se a gente vir aqui, deixa eu entrar aqui nas outputs, se eu der um import, ele deve aparecer aqui já. Check Travel Limits, tá? Eu estou mandando para vocês, para ter certeza que vocês vão obter esse arquivo, tá? Mas ele está aqui, na biblioteca da instalação do NX, Post Build, PBLib, que é a biblioteca, né? E Custom Command. Aí vai estar aqui, Check Travel Limits, certo? Se não estiver, não tem problema, não se preocupem, eu vou mandar esse arquivo para vocês, e percebam, eu tenho esse arquivo aqui, junto do meu pós-processador aqui, certo? E a gente vai indicar aonde nós vamos chamar esse arquivo, tá? Então, não se preocupem, que esse arquivo vai estar indo junto com esse vídeo. Beleza, vamos lá então. Também, pessoal, no pós-processador de vocês, se vocês entrarem aqui, Program Tool Patch, se vir aqui no Custom Command, a gente tem essa procedure aqui, ó, PBCMD Before Motion. Isso aqui é padrão para todos os pós-processadores, tá? Não tem diferença, ela vai existir para vocês também. Aqui, inclusive, a gente faz algum trabalho nesse pós-processador, que é um pós para High and High. Vamos ver aqui como é que é o Check Travel Limits. Eu vou abrir ele aqui no Notepad++, e eu tenho ele aqui, ó, tá? Percebam, ele é um procedimento que ele vai lá e busca algumas variáveis, tá? Que são as variáveis que contêm as informações de limite, tá? Do curso da minha máquina, certo? Posicionamento rápido, olha, para saber aonde a ferramenta está, em que posição, nos ciclos, tá? E aqui eu faço algumas verificações, tá? Eu pego esses valores de Max Travel e Minimum Travel e vou passando para outras variáveis, vou setando, tá? Aqui eu faço, então, o cálculo, ó, é feito... Eu não, né? Esse procedimento já foi desenvolvido pela própria Siemens, tá, pessoal? A gente só está utilizando. Estou explicando para vocês aqui onde acontece realmente a mudança. Então, aqui a gente tem, ó, o ajuste, né? Onde ele faz um IF para verificar. Se o Travel Máximo aqui, ó, tá, diminuindo do Travel Mínimo e com essa outra variável aqui, que é o limite, que a gente pegou aqui em cima, tá? Fazendo esse cálculo aí, porque ele está diminuindo e comparando com essa aqui, né? Certo? Então, fazendo esse cálculo, ele verifica, ó. Nesse caso, ele está jogando uma mensagem na tela do eixo X, que está dizendo aqui que excedeu, tá? E não vai alterar a saída, certo? Aqui é o moncat warning, que é padrão, que é para ele jogar isso aí em um arquivo, tá? A mesma coisa para Y e para Z. Ah, posso botar em português? Pode, pessoal, não tem problema não. Coloca lá a mensagem que você quer, dentro dessas aspas aqui, ó, coloca a mensagem que você quer para cada eixo, tá? Beleza? Bom, nós vimos no curso de TCL, pessoal, uma forma de chamar um arquivo dentro de outro arquivo TCL, né? É uma chamada. Isso que a gente está fazendo aqui, você pode fazer de duas formas. A forma mais indicada é por dentro do Post Builder, tá? Mas, eu tenho aqui o arquivo TCL aberto, ó, do Heidenheim, e a gente pode fazer dessa forma aqui também, ó. Search, File, isso aqui é só uma verificação para não dar erro mesmo, né? Para ele buscar o arquivo de onde eu estou, tá? File, Dear Name, é o diretório onde esse arquivo TCL está. Pego a informação do script, né? E boto um barra nome do arquivo, tá? Que é o travelimits.tcl. Essa é uma forma. Bom, qual é o problema de utilizar essa forma? Que toda vez que eu der um save aqui, fiz uma alteração. Se eu der um save no Post Builder, olha só o que acontece. Salvei, né? Se eu entrar aqui, ele vai dizer que vai carregar novamente, e olha aqui, ó. Ele tira aquela chamada do arquivo, tá? Então, esse é o inconveniente, certo? Uma outra coisa que você tem que ver aqui, ó, no Check Travel Limits, é o nome do procedimento. Aqui, ó. Vamos ver. Aqui, Procedure, né? Proc, pb, cmd, Check Travel Limits. Esse nome, a gente tem que usar lá dentro do Post Builder, tá? Então, vou dar um copiar aqui. Já está lá dentro, mas eu vou fazer o processo para vocês visualizarem, tá? Vou copiar o nome do procedimento. Se a gente entrar aqui, nós vamos utilizar esse procedimento, tem que ser aqui dentro do B4Motion, tá, pessoal? Tem que ser aqui. Outra coisa, não crie esse procedimento. Esse procedimento já existe, tá? Não deve criar um novo, ele já existe. É um procedimento padrão dos pós-processadores feitos para o NX, tá? Então, aqui está, ó. Eu vou simplesmente copiar, eu vou colar o nome aqui, ó, tá? Já está aqui. Eu vou apagar, só para vocês verem, e vou dar um paste, certo? Está aqui, ó. O nome do procedimento. Beleza. Mas ele vai funcionar? Não, não vai. Por que que não vai? Porque não existe o vínculo do arquivo ainda. A gente tirou o vínculo lá do... Quando salvou o postbuilder, né? A gente tirou o vínculo. Como é que eu faço para adicionar esse vínculo? Aqui dentro do postbuilder, nós temos o output settings. Aqui nós vamos definir o source file, o source tcl file, que é isso aqui, ó, tá? Aqui nós temos que colocar o nome do arquivo tcl, exatamente como está aqui. Se você quiser mudar o nome, pode mudar o nome. Mas, aqui no postbuilder tem que estar exatamente esse nome aqui, ó. Então, eu aconselho vir aqui, fazer o processo de como fosse renomear o arquivo, copiar o nome, vir aqui, tá? Deletar o que está aqui dentro e colar, tá? Vou dar um ctrl V aqui. Pronto. Então, o nome do arquivo está aqui, certo? Terminou? Não, não terminou. Falta uma coisa ainda. O que? Nós temos que marcar aqui, ó, output ctrl elements, tem que estar marcado output warning messages. Se não estiver, pessoal, não vai resolver o problema, tá? Tem que estar marcada essa opção aqui, output warning messages. Que isso aqui está dizendo, ó, eu vou dar saídas em mensagens de atenção, de warning, né? De, 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 é, realmente de atenção dentro do meu post-processador. Então, tem que estar checado aqui. Então, vamos lá. Rapidamente, relembrando aqui. Definir os limites lineares de x, y, z, ok? Imaginando que você já tem esse arquivo, tudo certinho, como eu tenho aqui. Beleza. Vem aqui no output settings, marco output warning messages. Coloco aqui, ó, eu marco essa opção source user tcl file e coloco o nome do tcl aqui dentro, ok? Beleza. Definiu isso, aí nós vamos lá para program2patch e aqui dentro do custom command, dentro desse procedimento aqui, pb, cmd, b4motion, você coloca o nome da procedure. A procedure que executa lá as mensagens, certo? Feito isso, vou salvar e agora vamos lá. Eu vou, ele deu o que é para recarregar, porque ele estava aberto aqui, né? Vou passar para o nx e eu vou pós-processar essa estratégia aqui, ó, tá? Vamos dar aqui um pós-processar. Eu vou chamar esse arquivo aqui. Acho que até já estava na tela. Ele vai salvar no mesmo local do arquivo de usinagem, tá? Que é isso aqui. Não, vou botar um list, vou dar um ok. E ele vai dar essa mensagem. Check. Aí ele diz aonde está o arquivo de output, tá, pessoal? Esse arquivo aqui, ó, está dizendo, ó, é para checar o arquivo modelo warning.out, que existem erros, tá? Durante o pós-processamento. Então, vamos lá. Vou fechar isso aqui, vou abrir aqui o Windows Explorer e vou no C, porque ele disse que estava lá no C. Aqui está o modelo warning.out. Se a gente abrir ele no Notepad++, ele está dizendo para você aqui, ó, todos os limites de x, y, z que excederam, ele coloca aqui, tá? Então, na verdade, o que ele fez aqui, ó, ele analisou todos os caminhos, todas as coordenadas que foram acima do permitido, né, em x, y, z, ele imprimiu aqui para você, ó, excedeu o limite máximo de x, excedeu o limite máximo de y e assim por diante. O z também vai estar por aqui. Vamos ver se a gente tem um z aqui, x, y, vamos ver se tem um z, aqui, ó, tem um z também, certo? Então, ele não vai pós-processar o arquivo para você, ele vai gerar esse arquivo aqui. Se a gente olhar aqui dentro do diretório, o disco C, nós vamos abrir esse arquivo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou apagar esse aqui, modelo, e esse aqui também, tá? Vamos lá, eu vou pós-processar, C, modelo. Pronto, vamos aqui. Tá aqui, ó, então, eu tenho o do warning e tenho também o arquivo de pós-processamento, certo? Então, aqui tem todas as coordenadas, né, todo o arquivo pós-processado, mas que a gente sabe que deu problema. Ok? Então, isso é muito importante, a gente tem essa mensagem já dizendo agora que deu erro. Ok, pessoal? Bom, então, espero que isso auxilie a todos. Também espero ter resolvido aí a dúvida do nosso colega, né, Volney? Tomara que isso aqui te ajude. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Podem pedir suporte, pode colocar as dúvidas de vocês lá, que eu vou tentar auxiliá-los. Ok? Então, é isso. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.